Música Superior Tribunal de Justiça negou o direito a esposa de executado em ação de penhora de adquirir obra de arte que foi a leilão A decisão é da terceira turma Em uma ação de execução de bens, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que obras de arte são bens móveis indivisíveis e que não podem ser adquiridos pelo cônjuge de executado em ação de penhora O crédito em cobrança foi reconhecido em sentença proclamada há mais de 14 anos mas a quantia ainda não foi quitada A mulher do devedor buscava o direito a aquisição de obras de arte avaliadas em 6 milhões de reais penhoradas em ação de execução contra o marido no valor de 150 milhões O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido e determinou a penhora e o leilão dos bens As obras de alto valor devem ir a leilão individualmente para se obter o maior valor possível por elas A relatora do caso na terceira turma, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que a demora no pagamento justifica a necessidade de se privilegiar a adoção de medidas executivas que assegurem o pagamento ao credor A ministra destacou que o ponto central da discussão está no fato de o Tribunal de Origem considerar os bens indivisíveis Nesses casos, o cônjuge teria direito a metade do valor adquirido sobre o produto da venda Para alteração do entendimento, seria necessária a revisão de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ Com isso, a mulher teve o recurso negado e não terá direito à aquisição das obras de arte